Olá pessoal, vamos continuar com o Sherlock Holmes, oh desculpa, o Sherlock Holmes, pera, eu tenho que dormir, né? Tenho que ir lá dormir, dar uma dormidinha. Oh, meu Deus, está fechado. Vai dormir, garoto! Ai, ele está se preparando para amanhã. Espera, estou fazendo trabalho de perp. Eu não sei, eu preparo. Perp, vem de perpetrator, que vem de larápio, de pessoa que está fazendo alguma coisa errada. Hmm, é aqui não, cinco. É isso mesmo. Vamos mimir, vamos mimir, tá bom. Vamos lá. Eu acho que não tem mais nada, não lembro. Agora não, né? Não tem muito o que fazer. Dia dois. São três dias. Vamos falar com o... Com o condutor, para ver se não tem nada de diferente. Com o meu Deus do céu. Com o meu Deus do céu. Com o meu Deus do céu. Eita, foi para o hospital. Com o meu Deus do céu. Com o meu Deus do céu. Com o meu Deus do céu. Pitch Tart, Pitchy Pitch, Cakes Mix, ok. Tem alguma coisa lá não acontecendo no... Na... na ilha de Killhawm? Vamos falar. Não vi ninguém suspeito durante a noite. Vamos parar no Riverside Station. Mais ou menos de tarde. Então vamos falar com as pessoas, né? Oi meu amor, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês ainda estão brigando? Bom dia, Gonzales. Eu não adoro ele chamado de Gonzales. Adoro. Aqui é onde tinha o fantasma não, né? Quem é que estava no set? Não era o rato? Era o rato? Ah, ele está aqui. O que houve? Ele perdeu. Um novo caso. Quando eu acordei hoje de manhã, minha pasta estava... Dizem que tinha desaparecido. Tem todos os contratos do próximo dia. Vou botar um protótipo do meu... Vai perder, vai perder o emprego. Nosso novo produto da companhia é o Nitro Honey Syrup. Ele tinha falado que ia ser alguma coisa bem yummy. Nossa. Pode explodir. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Rudimentary. Rudimentary. Sim, todo mundo perdeu alguma coisa Ah, nossa O que elas perderam realmente foi Shell e Gold Coisas que são necessárias Tem que achar quem é O que a gente vai achar? O Super tô achando que é o chefe Ele tá aqui, não é? Então, vamos ver se a gente não acha nada Indicando o que aconteceu Ah, eu tô apertando os R sem querer Por alguma razão Deixa eu ver o que ele tá fazendo Esse aqui é o meu quarto Ah, o quarto do fantasma Deixa eu ver Cadê? Não consegue abrir Por que será, né? O fantasma tá deixando, ó Aqui é o cumilão, né? Aqui pra frente, então É a mulher que perdeu o de ouro O anel de ouro O anel de ouro E o zip toad Opa, aqui é o... oi? Parece algo bem vital e complicado Não, será que foi o zip toad? Vamos voltar pro pinguim É o jeito, né? Vou voltar pro pinguim, ó É que ele tá no set, né? Ainda tem o Dining Car no meio Vamos aqui Vê se isso aqui vai parte Achou alguma coisa? Achei isso aqui Parece bem complicado Ah, esse é um dos contratos O quê? Então, como eu suspeitava? Luigi, onde você achou essa aqui? No zip toad Eu não vi ele hoje Vamos ter que achar o zip toad Então, vamos perguntar pro... Vamos ver se dá pra perguntar pro tiozinho aqui Se ele vê o zip toad Oi tio, tudo bem? Ô meu Deus do céu Caraca Esse barulho na música de rato Aí Por quê? Agora que eu percebi Pera Eu acho interessante que o quarto dele Parece maior do que o normal Olha lá Olha lá Demiu bem Ai 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 Eu falei com o condutor não mudou nada Falei com onde o Zip Toad possa estar. Vou botar para o Toad faminto aqui. O 4 é onde tem o fantasma, o fantasma não apareceu e o 5 sou eu. O fantasma não apareceu. Vamos ver se não lhe. Está aqui em algum lugar. Esse suspeito está aqui em algum lugar. Esse papel é o mesmo que o outro. O suspeito pode estar aqui em algum lugar. Mas aonde? Ele passou na minha cabine. Pera, 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 pera. Ah! Ah! O que eu faço para aprender ainda? Não. 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 Peguei. Para, só fazer isso. Tá bom. Ah! Alguém se passando pelo Zip Toad. É ele que pegou os documentos e a briefcase. O Zip Toad. O Zip Toad. Parece que sim. Vai parar em Riverside Station. A gente conseguiu pegar o cara antes disso. Cinco horas. Ou quatro. Não sei. Não estou gostando disso. A Beldam iria enlouquecer se eu deixasse isso acontecer. O Zip Toad. O Zip Toad. O Zip Toad. A principal desse aqui vai ser a Beldam né. Imagina se usa Vivi para me meter um suco na cara dela. Vivi, meu amor. Oh meu Deus. Eu não consigo descer. Eu tenho que devolver os troços, vamos lá devolver Desculpa, ainda falando assim, o chefe parece estranho Não, vamos devolver o anel da mulher, né? Você tá aqui? Olha, toma Ui, dinheiro! Que delícia É interessante porque assim, como foi o Duplice que ficou aqui se passando pelo Zip Toad Ele poderia se transformar em outras pessoas também Mas assim, pra ele não roubar o corpo da pessoa por completo Ele não precisa ter contato com a pessoa? Ah, olha! Starfish Que delícia O velho 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 Nossa, chamou de velho Ai, que horror Tadinho, Mario Vamos lá, vamos dar uma saída do trenzinho Isso significa que quando a gente voltar vai ter alguma palhaçada rolando O que é que vai fazer? 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 Traz Obrigado Obrigado Vamos falar com o gordinho aqui Oi Eu preciso? Isso é não. Tá tudo cheio. Oi, tudo bem? Como é que vai? Vamos emberar aqui dentro. Vou falar contigo. Ah, já falou da Bell dando para o Mario. Vamos lá, agora vamos cair na parada. Deve ter um monte de inimigo aqui dentro. Como é que eu pego ali em cima? Deve ter uma chave do elevador para cá. Ah, não esqueci desse poder, tá vendo? O que é isso, rapaz? Olha, se liga nas habilidades. Vamos lá, né? Tem que pegar mais uma chave ali. Não está gostando disso, não. Olha, o inimigo. Olha a musiquinha. Ah, eu apertei errado sem querer. Puts. Muito animal, eu. De novo? Espera aí. Espera aí que eu tirei de novo sem querer o negócio do... No meu controle. Pronto. É... Vamos de ataque. E agora eu tenho isso aqui, né? Isso aqui é... Ih, meu Deus. Aperta ZL e ZR. Calma aí. Deixa eu prender os dois. Para ele poder ser aceito. Oh, meu Deus. Meu Deus. Passei de level ainda. Eu acho que era por isso que eu estava tendo problemas. Para passar dos bichos. Não passar, no caso, né? Mas que eu estava reclamando que eu estava me tirando muita vida. Acho que era porque eu não estava melhor do que meus amiguinhos. Nossa senhora, que roubado. O próximo que eu vou aumentar vai ser o FP. Oh! O que é isso? Tu viu como ele veio para cima de mim? Que horror. Desceram. Acho que dessa vez. Isso. Eu não vou usar o Stunk Kid, não. Vou usar o ataque dele normal. Tá bom. Agora dá até gosto de voltar a matar os inimigos. Deixa eu ver. É só o que eu liberei. Porque agora que eu liberei o BP, mas eu não mexi, né? Por que eu queria o BP mesmo? Alguma coisa que eu queria de três. O que era? Aqui, isso aqui. Eu quero pular nos inimigos que tem espinho. Por quê? Por que eu quero? Oh, meu Deus. Peraí, 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 peraí. Meu Deus. Meu Deus. Mas, só animal. Parou. Parou. Meu Deus do céu, cara. São três dias já não é boa. Metem indo numa plataforma dessa. Olha isso. Ele tá pulando muito pra frente, cara. Ele tá ultrapassando a plataforma. Por quê? Não parou, cara. O azul não parou. Mas, que inferno! Peraí, o azul não parou. Peraí, o azul não parou. Ah, eu tenho que voltar. Para, 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 para. E começar a passar aqui para a paz? Não. Ah, já entendi, já entendi. Calma aí. Vem, vai para cá. Ah, eu tenho que pular ali. Meu Deus do céu, Mário. Caraca, você também... Quando você quer... Ui! 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 O que é que é você, eu acho. Não! Viu? É muito longe para o Yoshi. Eu girei que parecia que tinha alguma coisa ali atrás, mas não para, não. Se não, eu não estava. Eu temo. Aí, vem para cá. Aí, desce aqui. E aí, libera aqui. Foi essa chave que eu peguei. Eu não tenho a chave do elevador. Eu tenho que pegar a chave do elevador, né? Sai para lá, ô, bichato. Quer ver? Vamos ver se eu vou conseguir alguma coisa. Sim, porque eu vou ter um negócio, graças a Deus. Toma. Que delícia. Melhor coisa que eu fiz. Ai, que delícia. Caralho. Desculpa, hein? Aumento o HP do mar em 5. Nossa, eu já estou com... Tirar esse Power Plus. Aqui. Pronto. O? O? Meu Deus, céu. Quais ela? Boa. Porque eu estou empolgando. Pela quantidade de ninelos Mata todo mundo! Meu Deus! Sob o Tile O Tile Não, já tem! Tem demais! Calma que eu vou resblestar agora Eu sei que eu preciso ultar e tal, mas caraca, chegou uma hora que é chato. Não, vou pular não, vou usar o hammer mesmo. Matou um pelo menos, vamos ver. Ah, mano, não. Será que eles vão ter que usar um negócio de novo? Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Apesar de que eu estou ganhando bastante XP, né? É doze. Não era para vir para cá mesmo? Ah tá, tem uma porta ali. Eu sei que eu vou atirar alguma coisa. Não, até aqui eu tenho. Não, não, não. Mas rapaz. Ah mano, eu odeio esses bichos, cara. Esses em específico eu tenho ódio. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Ai, meu Deus, passei reto. Calma! Não volta, cara, que isso? Mario! Estou tentando voltar, mano, mas que coisa chata. Oh, faleceu. Oh, meu Deus, apertei o ar, hein? Vamos ver se funciona. Eu acho que funciona o barulho normal dela. Estou só lá. Morra, seu bicho chato. Bicho chato! Não! Pá. Vamos tentar de novo. Oh, meu Deus do céu! Caraca, Mario! Olha isso! Olha isso! Ai, ele não para! Muito bom! Ele conseguiu passar direto de todos os dinheiros. Agora foi! Agora foi! Ah, meu Deus do céu! Vou roubar isso aqui. Olha o que ele tem item. Foi! Morreu! Oh, meu Deus! Eu apertei o ar, cara! Ah, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! Ah, mas é logo a estrela que eu já tenho toda entupida. Toma! Ah, e agora deu guardia. Eu não tenho para recuperar a vida do Mario, não. Aí estou. É uns doze. Olha, gente, moleque fase sa Spendнова, né? É interessante! soit 20! Está muito longe. Ah, se eu botar mais outro, eu posso usar um ataque mais forte, mas ele pede mais FP. Aqui tem os dois, só que parece que ele não está funcionando, pô. Aquele HP Drain ali. H mais um de HP quando está atacando. Eu não estou recebendo isso não, meu filho. Deixa eu ver alguma coisa que precisa. Esses de 3 que eu posso colocar. Não tem nada de 3 que eu posso colocar. Deixa assim, então. Não tem nada de 3 que eu posso colocar. Eu não sei o que fazer. Oh, meu deus do céu. Não tem nada de 3 que eu posso colocar. Não tem nada de 3 que eu posso colocar. Não tem nada de 3 que eu posso colocar. Não tem nada de 3 que eu posso colocar. Não tem nada de 3 que eu posso colocar. É só uma vez. No 3 era só bater 3 vezes. No 10 eu tinha que bater 10 vezes. O que é isso aqui? Tá bom Obrigado Vai dar até pra melhorar os bichos já Quase todos eles Que isso? Outra Boots Jump Attack Tower vai aumentar e agora eu posso usar uma nova técnica de Segura o A O Spring Jump Segura o A Eu não lembrava disso Eu não lembrava disso Eu acho que significa que tem alguns lugares que eu vou poder Eu acho que eu vou poder acertar algumas coisas em outras files que eu não podia acertar antes Agora se eu lembro que são essas coisas Não lembro Ah Olha Aqui Aqui ó Aqui ó Aí eu vou vir aqui aí eu vou fazer isso aqui ó E aí E aí E aí E aí E aí Eu peguei a chave laranja A chave laranja seria pra onde meu bem Onde teria laranja aqui E aí 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 meu deus vou ter que bater esses bichos tudo ó toma dando muito mais dano não ah não engolado não vai errar droga agora que eu me lembrei não eu usei o botão errado o negócio errado é muito bom eu levei coisa para aprender muito burro da minha parte cara a droga e forte total isso é um grupo mesmo e ó agora sim Ah, meu Deus do céu, apertei o ar, cara, caralho Foi Tá pra lá Me deu um monte de inimigo, dá licença Toma Muito bom Ah, que delícia esse Yoshi Acho que eu posso passar de level daqui a pouco Se eu continuar nessa brincadeira aí eu passo de level Oh, meu Deus Ah, eu vou tentar bater Eu quero tentar conseguir dinheiro Não, é... Oh Ué Ela conseguiu Aí Olha a merda Eu vou sair de novo Eu vou sair de novo Alguma bad pra se eu usar Se eu dar o guard direito bonitinho Eu pudesse ter Mais power power, mano Não Não Uh Uh Uh, três Preciso de mais três Eu vou ter que bater isso aqui Pra reparar Não, acertei, né? Toma! Passar de leve e botar em Flark Power. 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 Passar de leva e botar em Flark Power. Polics le checan em Flark Power Power com Flark Power. Quero precisar. Muito obrigado. Vamos ficando por aqui. Continuamos isso no próximo dia. Tchau tchau.